Boa noite, Aloysio do GAP. Meu nome é Tiago Leão, sou monitor de matemática de vocês. E eu vim aqui hoje para a gente começar a falar um pouquinho da matemática financeira, que é um assunto muito comum no Enem. Mas que no início, para a gente começar a falar um pouquinho de matemática financeira, a gente vai começar por juros simples, que vai ser importante para a gente conseguir criar uma base, para a gente chegar seguro quando a gente for falar de juros compostos. Mas, apesar disso, o juros simples em si, ele não é tão comum o uso dele no nosso dia a dia, apesar de ele ser mais fácil da gente entender. Ele vai servir mais para a gente conseguir criar essa base. Existem aplicações para eles, que são mais aplicações mais raras mesmo no nosso cotidiano. É possível que caia o juros simples na prova, ou pelo menos o raciocínio deles. Mas a gente vai ver que a lógica por trás de juros simples é muito importante para a gente, que pode ajudar a gente em outros assuntos também. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho. Os juros, que é um assunto que a gente já está habituado a falar um pouquinho de juros no nosso dia a dia, porque praticamente, sobretudo, incide um juros. Mas a gente vai conceituar aqui um pouquinho melhor. Para a gente falar disso, para a gente começar, é importante que a gente fale um pouquinho de termos que vão acompanhar a gente ao longo do nosso percurso em matemática financeira. Esses termos vão fazer parte das equações, que a gente vai falar das equações, vai fazer parte dos problemas, quando a gente for tratar deles, enfim. Então, são termos que a gente precisa se habituar. O primeiro termo que vai ser muito importante a gente conhecer é o montante. Então, eu coloquei essa definição, que o montante é o resultado total que se obtém da aplicação do capital inicial, ou seja, é quanto se recebe ou se paga pelo empréstimo do capital. Gente, montante vai ser aquele valor que é o valor depois da atuação dos juros. Então, a gente vai ter um dinheiro, sobre esse dinheiro vai atuar os juros, no fim da atuação dos juros desse dinheiro é o montante que a gente vai ter, ou seja, é o valor final, o valor cheio. Segundo, capital inicial. Capital inicial é aquele dinheiro que você vai começar já investindo ele, ou é aquela dívida que você vai ter inicialmente aquela dívida e depois ela vai aumentando. Então, capital inicial. Define-se o capital inicial como sendo a quantia que o indivíduo tem inicialmente disponível. Gente, essa é uma definição mais simplificada, mas capital inicial é aquela quantidade de dinheiro que os juros ainda não atuou. Seja uma dívida, seja um investimento, seja lá o que for, os juros não atuam ali ainda, você ainda vai fazer a conta em cima desse dinheiro. Esse dinheiro vai ser usado para calcular a taxa de juros também. A gente vai ver, a taxa de juros é o próximo termo. Taxa de juros é a relação entre juros e capital, ou seja, é o fator que determina qual é a remuneração do capital em um determinado espaço de tempo. Gente, a taxa de juros é uma fração do capital que vai ser adicionada a ele ao longo de períodos de tempo. Depois que eu adicionar toda essa taxa de juros, depois de passar um certo período de tempo, eu vou ter o montante, que é o valor final. Os juros é a mesma coisa que a taxa de juros. Não, isso é importante. A gente vai falar um pouquinho, a gente vai ver uma certa diferenciação nas equações. Gente, os juros é o valor que eu vou adicionar, o valor total que eu vou adicionar ao capital para ter o montante. A taxa de juros é o valor que eu vou adicionar a cada período de tempo. Então, perceba que a taxa de juros não é o valor total. A taxa de juros é a fração do capital que eu vou adicionar a cada período de tempo. Que período de tempo é esse? Quem vai determinar é a própria taxa de juros. Por exemplo, você pode ter um capital inicial de R$100. E aí, a cada mês, vai ser adicionado a esses R$100, 10%. Qual é a taxa de juros? A taxa de juros seria 10% ao mês. Perceba que a taxa de juros já determinou qual é o período de tempo. Ela determinou que a cada mês vai ser adicionado 10%. E 10% do quê? Do capital inicial. Então, perceba que a taxa de juros, ela pressupõe, primeiro, o período de tempo que ela vai atuar. E, segundo, que ela vai corresponder a uma fração do capital inicial. Então, se o capital inicial era R$100, a taxa de juros for 10%, é 10% de R$100. Isso quer dizer que a cada mês vai ser adicionado R$10 a ele. R$100, R$110, R$120, R$130, por aí diante. Então, tem essa diferença. Os juros seriam o valor final. Por exemplo, considerando essa situação que eu falei, de 10% ao mês. Depois de 5 meses, quais os juros que a gente vai ter? Então, eu vou adicionar. 10, então vai começar. 110, 120, 130, 140, 150. E você vai fazer, no fim, o valor que você adicionou todo. Esse é o valor dos juros. Não é os juros que você recebeu, ou os juros que você pagou. É o valor que você vai ter a mais do que o valor que você começou, do capital inicial. Tá bom? Então, gente, para a gente definir o que são os juros simples, a gente tem essa definição desse autor, que ele definiu da seguinte maneira. Os juros simples são aqueles em que a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial. Não incide, então, sobre os juros acumulados. Gente, é isso que diferencia juros simples de juros compostos. E é justamente por isso também que juros simples não são tão usados assim no dia a dia. Perceba o seguinte. Juros simples, para a gente entender o que é o juros simples, basta que a gente lembre qual é o capital inicial. Como assim? Imagina aquela taxa que eu tinha falado de 10% ao mês, não é? É 10% de quê mesmo? 10% do capital inicial. Esse capital inicial vai mudar? Não. Se eu comecei com 100 reais, até eu tirar esse dinheiro, ou até eu pagar essa dívida, continua sendo, o capital inicial continua sendo 10 reais. E continua sendo sobre ele que a taxa de juros simples atua. Então, 10% de 100 reais vai continuar atuando sobre ele no primeiro mês, no segundo, no terceiro. Então, ele vai aumentar sempre o mesmo valor. Vai ser 100 reais, 110, 120, 130. Por que aumenta de 10 em 10? Porque é 10% do capital inicial. Independente do tempo que passou, independente dessa atualização do montante, 100, 110, 120. Independente dessa atualização do montante, o capital inicial continua sendo 100 reais. Então, a taxa não muda. A fração continua sendo baseada no capital inicial. E qual é a diferença, então, para o juros composto? No juros composto, o valor que foi adicionado do mês anterior entra na conta também. Então, vamos imaginar, por exemplo, no juros composto, que fosse 10% de 100 reais, só que a juros composto. No primeiro mês, comecei com 100. Passou o primeiro mês, eu teria 110. Passou o segundo, eu não teria 120. Eu teria 121. Por quê? Porque o 10% que vai ser adicionado no juros composto não vai ser dos 100 reais, mas vai ser do valor atualizado do montante. Ou seja, vai ser 10% agora de 110. Então, perceba que o que esse ator está falando aqui no juros simples, o juros acumulado não entra na conta. O que entra na conta é somente o capital inicial, é ele que importa. É diferente dos juros compostos, que os juros que vão ser adicionados também vão entrar na conta, tá bom? Então, o que a gente consegue concluir dessa definição? O que a gente consegue concluir dessa definição é, primeiro, nos juros simples, o rendimento é sempre igual a cada unidade em período de tempo. É isso que eu estou falando. Passou o primeiro mês, eu vou adicionar 10. Passou o segundo, adiciono 10 de novo, no caso de se for 10% e o capital inicial de 100. Então, o valor que eu adicionei de um mês para o outro, quando passar o primeiro mês, vai ser o mesmo que eu vou adicionar quando passar o segundo, vai ser o mesmo que eu vou adicionar quando passar o terceiro. O valor que vai ser acrescido a cada período de tempo sempre vai ser o mesmo. Essa é uma das conclusões. Uma segunda conclusão. Para encontrar a taxa de juros de mais de uma unidade de tempo, pode-se multiplicar a de uma unidade. Como assim? Se passar um mês, eu adicionei uma quantidade. Quando passar o segundo mês, eu vou adicionar a mesma quantidade. Perceba que, passando dois meses, eu vou adicionar duas vezes a quantidade inicial. Ou seja, como essa quantidade que vai ser adicionada não muda, eu posso multiplicar ela simplesmente pela quantidade de períodos de tempo que vão ter passados e achar, no fim, o que foi adicionado ao total. Então, essa é a segunda conclusão. E a terceira conclusão é que os montantes variam linearmente como em uma progressão aritmética. Talvez alguns de vocês não lembrem, eu não tenho visto ainda progressão aritmética, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Antes de falar disso, a gente vai fazer um pouquinho, vai falar um pouquinho das representações matemáticas. Ou seja, como a gente consegue representar esses termos que a gente vem usando até aqui em forma de equação. Gente, eu falei o seguinte, que os juros, ele vai ser o valor total que vai ser adicionado ao capital inicial para a gente chegar no multante. Só que esses juros, ele vai ser adicionado, ele vai sendo adicionado a cada mês, frações dele vai sendo adicionado a cada mês. E eu falei que a parte que vai ser adicionada a cada mês corresponde a uma fração do capital inicial. Como é que a gente consegue entender isso melhor? Vamos lá. Vamos lá. Vamos considerar aqui um período de um mês, certo? No período de um mês, eu vou ter uma taxa de juros, vou ter o capital inicial, a taxa de juros vai ser, normalmente vai ser representada pela letra I, minúscula, capital inicial pelo C e os juros pelo J. Então, passou um mês, qual é o juros que eu vou adicionar o capital inicial? Vai ser a taxa de juros multiplicada pela capital inicial. O que é essa taxa de juros mesmo? Essa taxa de juros vai ser uma fração que multiplicada pelo capital inicial, eu vou estar dizendo que eu vou adicionar uma fração do capital inicial. Então, vamos dizer que a taxa de juros fosse 10%. 10%, a gente já viu que a gente consegue representar como 0,1. Então, a taxa de juros seria 0,1. E o capital inicial multiplicado pela taxa de juros, isso quer dizer que eu vou adicionar em um mês 10% do capital inicial. Em dois meses, 10% do capital inicial para o primeiro mês mais 10% do capital inicial do segundo mês. E aí, eu vou ter os juros total que eu vou ter adicionado. Em três meses, a mesma coisa, só que três vezes. Então, o que a gente consegue perceber? Que para a gente achar os juros total, eu preciso pegar a fração do capital inicial que eu estou adicionando a cada mês e multiplicar pela quantidade de meses. Então, se eu estou adicionando 10% do capital inicial a cada mês, só que passaram-se 10 meses, eu vou pegar 10% do capital inicial, multiplicar por 10 e ver o que eu adicionei no total depois dos 10 meses. Tá bom? Por isso que os juros é representado como sendo capital inicial multiplicado pela taxa de juros multiplicado pela quantidade de meses. Então, essa é a equação para a gente achar os juros. E a segunda equação, a gente vai retomar aquilo que eu falei. Montante vai ser o valor total, vai ser o capital inicial que eu comecei com ele, mais os juros que eu adicionei a ele. Então, eu vou ter o valor final depois. Então, está aqui, montante é o capital inicial mais os juros. Só que, gente, se montante é o capital inicial mais os juros e os juros correspondem ao capital inicial multiplicado pela taxa de juros, multiplicado pelo mês, então, eu consigo trocar aqui. Ao invés de colocar juros, eu consigo colocar capital inicial multiplicado pela taxa de juros multiplicada pelo número de meses. Ou seja, montante é igual a capital inicial mais capital inicial vezes taxa de juros vezes quantidade de meses. E aí, colocando o capital inicial em evidência, para quem não lembra, colocar em evidência significa fazer assim, aplicar aquela propriedade distributiva, não é? Então, eu vou colocar o capital inicial aqui e multiplicar por 1 mais taxa de juros vezes a quantidade de meses. Só retomando um pouquinho essa propriedade distributiva, quando eu multiplicar aqui, quando eu tenho uma soma dentro do parênteses, o fator que eu estou usando aqui de multiplicação que está fora do parênteses, ele vai multiplicar cada termo da soma, então vai ficar capital inicial vezes 1, que é capital inicial, mais capital inicial vezes i n, então volta a ser a representação que estava antes. Então, perceba que essa equação é igual a essa, as duas são iguais. Essa aqui é a representação mais comum que a gente usa, tá bom? Montante é igual a c vezes, abre parênteses, 1 mais i n, fecha parênteses, tá bom? E aí, gente, eu tinha falado naquela terceira definição que o juros simples, ele se assemelha muito, a lógica, o juros simples se assemelha muito à progressão aritmética. Progressão aritmética, para quem não lembra, é o seguinte, sempre que a gente tem uma sequência de números que a diferença entre eles é a mesma, a gente chama isso de progressão aritmética. Então, tá aqui um exemplo de uma progressão aritmética. 100 é o primeiro termo, aí a ele eu vou adicionar 10, 100, 110, aí ele eu vou adicionar 10, 120, 130, 140, 150, 160, por aí em diante. Isso é uma progressão aritmética. Por que é uma progressão aritmética? Porque a diferença entre os termos é sempre a mesma. Perceba que a lógica dos juros simples é a mesma, por quê? Pensando aqui nos juros simples, imagine que eu tenho um capital inicial que sobre ele eu tenho uma taxa de juros de 10% ao mês, certo? E aí cada mês que passa eu adiciono 10. Então, vou começar com 100, no segundo mês 110, 120, 130, 140. Perceba que ele vai seguir o mesmo padrão de uma progressão aritmética. Tá bom? Mas se ele vai seguir o mesmo padrão de uma progressão aritmética, por que as equações dele são diferentes? para quem não lembra a equação de progressão aritmética é assim. Para eu achar um termo qualquer da progressão aritmética, vamos dizer que eu queira achar o quarto termo dessa progressão aritmética. Vamos dizer que eu não soubesse que era 130. O quarto termo, esse nzinho aqui vai corresponder à ordem do termo, tá? Como é o quarto, vai ser a 4, tá? Qual vai ser o quarto termo? Para eu achar o quarto termo, bastaria que eu soubesse o primeiro, que é o 100, e eu adicionasse a ele a razão, o que é essa razão? Na progressão aritmética, a razão é o valor que vai ser adicionado a ele a cada termo, certo? Então, nesse caso aqui seria 10, não é? Então, eu vou pegar o primeiro termo e vou adicionar 10, 10, 10, só que eu vou adicionar 10 uma quantidade de vezes que corresponde à ordem do termo menos 1. Por exemplo, como eu estou achando aqui o quarto termo, eu vou pegar o 100 e vou adicionar 1, 2, 3 vezes 10. Perceba que essa quantidade de vezes que eu vou adicionar o 10 corresponde ao termo, nesse caso, o quarto, menos 1, porque o primeiro mês não conta, a primeira vez não vai contar, não é? Então, como aqui não foi adicionado nada ainda, só vai contar a partir daqui. Então, foi adicionado uma vez, duas, três vezes. Por isso que eu subtraio 1, tá bom? Então, para eu achar o quarto termo, A4 seria igual a 100 mais 10 vezes 4 menos 1, 4 menos 1 dá 3, 10 vezes 3 dá 30, 100 mais 30, o quarto termo corresponderia a 130, tá bom? Por isso que essa é a equação da progressão aritmética. Só que a equação que a gente tinha visto dos juros simples é diferente, não é? Vocês repararam que a equação dos juros simples era montante igual a capital inicial mais capital inicial vezes a taxa de juros vezes o número, o N, que é o número de meses que passou. Por que a equação é diferente se ele segue a mesma lógica, se eu estou prevendo a mesma sequência de números? Gente, elas correspondem praticamente à mesma equação. O que muda entre uma e outra é somente a linguagem adotada. Vocês vão entender. Vejam bem, imagine que o capital inicial corresponde ao A1, não é? Ao termo inicial, ao primeiro termo, ao A1, tá bom? O capital inicial corresponde ao A1. Então, está aqui. O montante vai corresponder ao AN, não é? Que é o valor final, é o valor que eu quero achar. E aí, tem uma diferençazinha, percebam, nesse R aqui e nesse N menos 1. gente, esse R é o valor que está sendo adicionado a cada passagem de termo, não é? Perceba que o valor que eu vou adicionar a cada passagem de termo no juros simples é a fração do capital inicial, ou seja, é o capital inicial vezes a taxa de juros, não é? Perceba que isso aqui é a mesma coisa que o Rzinho da outra equação, tá bom? Esse CI corresponde ao Rzinho, porque é o valor que eu vou adicionar a cada passagem, certo? E esse Nzão aqui, esse Nzão ele vai ser um N que é diferente do Nzinho, né? Qual a diferença do Nzão para o Nzão? A diferença é o seguinte, esse Nzão corresponde à ordem do termo, por exemplo, primeiro termo, o Nzão vai ser 1, segundo termo, o Nzão vai ser 2, terceiro termo, o Nzão vai ser 3. No juros simples, esse Nzão não é a ordem do termo, é a quantidade de períodos que passaram, ou seja, daqui para cá passou quantos períodos? Passou um período de tempo, vamos dizer que fosse um mês, um mês depois eu saí de 100 para 110, dois meses depois eu saí de 110 para 120. Então, perceba que aqui eu não preciso subtrair Nzão, eu não preciso subtrair 1 do Nzão, eu não preciso fazer Nzão menos 1, por quê? Porque esse Nzão já corresponde à quantidade de vezes que eu adicionei um valor, passou o primeiro mês, eu adicionei o valor uma vez, passou o segundo mês, adicionei o valor duas vezes. Então, perceba que as duas equações estão dizendo a mesma coisa, só que chamando de nomes diferentes, um está falando da ordem do termo e a outra está falando da quantidade de vezes que eu adicionei o valor, só por isso que nessa eu subtraio 1 e nessa não, mas elas correspondem à mesma equação. Gente, se elas correspondem à mesma equação, não é realmente a mesma equação porque a representação é diferente, mas a lógica é a mesma. Isso significa dizer que eu consigo resolver qualquer problema utilizando qualquer uma das duas equações, qualquer uma das duas lógicas. Qualquer problema que siga uma sequência que eu adiciono o mesmo valor para cada termo que eu passo, para cada termo que eu, para o termo seguinte, eu sempre adiciono o mesmo valor, isso significa dizer que eu estou me lidando tanto com a lógica de juros simples quanto com a lógica de progressão aritmética. Ou seja, basta que eu adapte a linguagem, que eu adapte a equação que eu consigo resolver o problema tanto com a lógica de juros simples quanto com a lógica de progressão aritmética e você vai poder escolher isso na hora da prova. A gente vai tentar trabalhar isso aqui um pouquinho, tá bom? Gente, para quem não viu função ainda, não se assuste. Para quem já viu, então a gente vai falar um pouquinho dessa correlação, tá? Como o juros simples ele vai crescer linearmente, ou seja, eu sempre vou adicionar ele o mesmo valor, se eu for representar ele num gráfico, ele vai corresponder a uma reta crescente, né? que corresponde a uma função afim, tá bom? Uma função de primeiro grau. Como é a equação da função de primeiro grau, né? Vocês devem lembrar que ela é f de x é igual a ax mais b, quem já viu, né? Esse b aqui é o valor inicial da função, ou seja, é o valor em que a reta corta o eixo y, né? Aqui é o valor que a gente começa, que a gente vai chamar de capital inicial, não é? Nesse caso aqui, mas que normalmente numa função é b, né? Por que é b? Porque é o ponto onde o x é zero. Quando o x é zero, vai estar aqui, não é? O valor de b, tá bom? E, só que por que essa equação, ela é um pouquinho diferente da equação do juros simples, né? Que a gente está vendo aqui. A gente vai ver que, na verdade, ela segue a mesma lógica, não é? Ela já representa a mesma coisa. Como é que eu consigo representar a equação do juros simples como uma função de primeiro grau aqui, né? Que a gente está acostumado, colocar nesse formato que a gente está mais acostumado. Gente, o capital inicial vai ser o valor que eu vou ter inicialmente, ou seja, vai ser o valor que vai corresponder ao momento em que a coordenada do eixo x for, as abscissas, for zero, né? Nesse caso aqui, esse n corresponde à quantidade de tempo, né? Ou seja, ele corresponde ao valor x, tá bom? Da gente. Quando esse n for zero, eu vou ter que m é igual a c, ou seja, o valor inicial, né? Então, ele corresponde ao b, tá bom? O n da gente aqui corresponde ao x, não é? Porque vai ser o valor que está no eixo x, aqui, né? Vai ser a quantidade de tempo que passou, tá bom? E esse ci aqui vai corresponder ao a, ou seja, vai ficar b mais ax, né? Que é a mesma equação. Por que ele vai corresponder ao a? O a, para quem não lembra, que vai ser o coeficiente angular, né? Ele vai dizer basicamente o seguinte, o quão inclinada essa reta vai estar. Ou seja, se eu tiver uma taxa de juros muito alta, essa reta vai estar mais inclinada, ela vai tender a crescer mais rápido, tá bom? Então, por isso que esse ci aqui corresponde ao a, tá? Então, vejam que elas representam a mesma coisa, né? Então, para a gente manter essa lógica aqui, a gente vai comparar um pouquinho com os juros compostos. Gente, eu tinha dito inicialmente que a gente não usa tanto os juros simples no dia a dia, não é? Mas existe um momento, uma ocasião em que a gente usa ainda os juros simples. E eu vou dar um exemplo aqui. Para dar esse exemplo, eu vou comparar um pouquinho com os juros compostos, mas eu peço que você não se apresse, não precisa se incomodar com isso aqui, não precisa ficar pensando muito nisso. A gente vai falar sobre isso ainda nas próximas aulas, mas eu só quero fazer uma comparação aqui. Gente, essa reta azul aqui corresponde à curva dos juros compostos, desculpa, dos juros simples, enquanto que a vermelha dos juros compostos. Existe um momento da vida da gente onde é comum corriqueiro que a gente lide com juros simples sem que a gente perceba. E a gente vai entender o porquê agora. Normalmente, quando a gente fala de juros compostos, a gente já entende automaticamente que vai ser um valor que é maior do que se fosse o juros simples. Ou seja, a gente pressupõe que o juros compostos, por crescer mais rápido que o juros simples, ele vai ser maior, o valor dos juros vai ser maior do que se fosse a um regime de juros simples. Só que isso não é totalmente verdade, como a gente consegue ver aqui no gráfico. Vejam bem, antes de eu completar uma unidade do período de tempo que eu estou tratando, o juros simples vai ser sempre maior que o juros compostos. Depois dessa unidade de tempo, o juros composto passa o juros simples. Que unidade de tempo é essa? Lembra que a gente estava falando 10% ao mês, 10% ao ano, 10% ao dia? Então, se eu aumento, vamos dizer, 10% ao mês, antes de eu completar um mês, o juros simples é maior do que o juros composto. Quando eu completar esse mês, o primeiro mês, o juros composto se iguala ao juros simples e dali em diante ele é maior. Como assim? Se o juros só está atuando no mês, como é que eu consigo fazer um juros antes do mês ser finalizado, antes do mês ser concluído? Isso aqui basicamente ele está levando em conta que se você está fazendo 10% ao mês, você consegue achar a correlação do quanto dos juros estão atuando a cada dia daquele mês. E aí, quando você vai ver o crescimento dos juros ao longo desse mês, o juros simples vai estar maior do que os juros compostos, até que ao terminar o mês, ao mês ser completado aqui, os dois valores vão se igualar e no segundo mês, do primeiro mês em diante, o juros compostos já vai ser maior do que os juros simples. Por que essa lógica é importante? Se vocês quiserem fazer a conta com qualquer valor, vocês podem substituir aqui nas duas equações, o N aqui, vocês podem substituir como 1, a taxa de juros você pode escolher qualquer uma, e o capital qualquer um também, desde que o valor seja o mesmo. E vocês vão ver que o montante nos juros de N, desde que esse N seja igual ao menor a 1, o juros simples vai tender a ser maior do que o juros composto, a não ser que ele seja a 1, que eles vão ser iguais. Por que isso é importante? Gente, tem um professor chamado Augusto Morgado de matemática que ele falava de uma regra que ele chamava de regra de ouro. A regra de ouro era o seguinte, a regra de ouro dizia que quem tem o ouro determina a regra. Como assim? A regra de ouro dizia que quem tem o dinheiro diz como as coisas funcionam. Quem tem dinheiro no nosso dia a dia vai determinar como as coisas vão funcionar. Vai dizer quais são as regras. E quem é que tem dinheiro normalmente que a gente trata no dia a dia é o banco. Então, eu vou dar um exemplo cotidiano em que o juros simples é usado e o juros composto não. Eu trouxe aqui uma fatura para a gente ela funciona. Essa fatura diz o seguinte vai atuar sobre o valor um juros ao dia que corresponde a 0,033% do capital inicial que nesse caso corresponde a 735 reais. Perceba que ele já calculou que 0,033% de 735 reais ao dia significa dizer que vai ser adicionado ao valor caso não seja paga na data certa vai ser adicionado ao valor 24 centavos por dia. Gente, se o valor que está sendo cobrado a mais por dia como juros se esse valor é padrão se ele é o mesmo se a cada dia eu aumento a mesma quantidade isso significa dizer que eu estou lidando com o regime de juros simples porque nos juros compostos o valor que é adicionado a cada dia não é o mesmo porque a cada dia o valor da dívida vai ser atualizado nos juros compostos e o juros vai atuar sobre o novo valor nos juros compostos e não sobre o valor do capital inicial que era aquela diferença que a gente tinha discutido então perceba que se ele está dizendo que todo dia os juros atuar vai seja completada uma unidade de tempo porque até que seja completada uma unidade de tempo para quem está cobrando vale mais a pena que seja calculado em cima de juros simples porque os juros simples antes de ser completada essa unidade de tempo o juros simples vai ser maior do que o juros compostos então não valeria a pena cobrar regime de juros compostos e perceba o seguinte existe uma segunda observação senhor caixa não receber após 58 dias porque o caixa não pode receber o pagamento após 58 dias porque muito provavelmente esses 58 dias corresponde à unidade de tempo que ele está usando para cobrar os juros ou seja a cada 58 dias que é dois meses a cada dois meses ele vai estar atuando os juros ali certo se o caixa receber após dois meses isso significa dizer que ele estaria pagando um juros simples só que a partir de dois meses para ele não vale mais a pena porque para ele a unidade está sendo o bimestre para ele não vale mais a pena receber depois de dois meses porque depois de dois meses agora o juros composto é maior do que o juros simples então se ele continuar recebendo em juros compostos por isso que ele determina aqui para não receber após 58 dias após 58 dias vai ter que ser feito um novo cálculo e o cálculo agora não vai ser mais usado juros simples vai ser usado juros compostos porque para ele o valor recebido vai ser maior tá bom então essa aqui é uma das situações por exemplo quando ele vai pagar uma fatura é antes de completar o período de tempo que está sendo usado na atuação dos juros antes de completar um período de tempo o juros simples vai ser maior então gente a gente vai passar aqui para algumas questões no quadro branco mas primeiro a gente vai revisar um pouquinho do que a gente falou de juros de montante enfim e depois vai passar para eles para os problemas tá bom então primeiro a gente vai falar um pouquinho das equações a gente começou falando da primeira equação que foi que os juros vai corresponder ao capital inicial multiplicado pela taxa de juros multiplicado pela quantidade de tempo que ele vai atuar que é um n certo é deixa eu corrigir esse n aqui é para ser um n de forma é então vejam bem é esses juros o que quer dizer isso aqui né isso aqui é importante a gente compreender né essa taxa de juros aqui vamos dizer que ela fosse 10% 0,1 certo o que que isso aqui quer dizer quer dizer que do capital inicial eu vou dividir por 10 eu vou pegar 10% dele e vou adicionar vou pegar 10% dele e vou adicionar a cada mês que passar tá bom n n vai ser a quantidade de meses que vão passar quando eu somar todas essas quantidades que eu adicionei ao capital inicial eu vou achar o valor dos juros que foi adicionado a ele tá bom e é por isso também que se eu pegar os juros e adicionar o capital inicial eu vou ter o valor final que vai corresponder ao montante da gente certo corresponde ao montante tá bom tá e agora a lógica que a gente fez foi se eu substituir os juros por c e n que foi isso que a gente acabou de fazer então eu vou achar que o montante vai ser igual a c i n mais c certo por isso que o montante colocando o c em evidência eu consigo colocar aqui c vezes 1 mais i n certo lembrando que isso aqui que eu fiz foi colocar em evidência ou seja daqui pra voltar pra cá basta eu aplicar a propriedade distributiva que significa dizer c vezes 1 mais c vezes n certo então gente basicamente essas vai ser as equações que a gente vai usar aqui ao longo da resolução de praticamente todos os problemas tá bom então vamos partir aqui pra alguns dos problemas tá que a gente selecionou pra resolver e vocês vão ver que são problemas simples de resolver tá eles vão servir muito pra pra gente trabalhar essa matemática financeira pra gente chegar bem seguro quando a gente for falar com juros compostos que esse sim cai cai muito e é usado cotidianamente por isso que o Enem tende a cobrar mais tá bom já que o Enem tende a trazer problemas contextualizados né então vamos lá vamos vamos ler a questão vai ser uma questão da Vunesp né num balancete de uma empresa consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante oito meses rendendo juros simples no valor de 192 reais o capital aplicado foi de então percebam que o que ele dá pra gente é os juros total né isso não é a taxa de juros isso é os juros né e eu não sei se vocês lembram a gente já falou lá em cima né devem lembrar que os juros é igual a capital inicial multiplicado pela taxa de juros multiplicado pela quantidade de meses que passaram não pela quantidade de meses mas pela quantidade de período de tempo né por que não pela quantidade de meses porque perceba que ele tá usando uma taxa aqui ao ano e não ao mês e não foi completo um ano passou somente 8 meses dos 12 que passariam qual é o juros total que ele conseguiu 192 então 192 vai ser igual ao capital que a gente tá buscando vezes a taxa ele falou que foi de 30% 30% é a mesma coisa que 0,3 multiplicado pela quantidade de períodos de tempo mas gente a gente a gente não chegou a ter um período de tempo porque o período de tempo que ele tá usando aqui é um ano um ano corresponde a 12 meses e só passaram oito meses então eu vou ter uma fração aqui né passaram oito meses dos 12 né e passariam tá bom então eu não vou ter um período de tempo inteiro né então gente é eu vou pegar aqui vou pegar aqui vai ficar 192 192 vai ser igual a 0,3 simplificando isso aqui dá dois terços tá bom dois terços dois terços de 0,3 corresponde a 0,2 então vai ser igual a c vezes 0,2 tá bom e aí esse 0,2 eu vou dividir 0,2 de um lado e do outro vai ficar aqui 192 dividido por 0,2 é igual a c 192 dividido por 0,2 é a mesma coisa que multiplicar 192 por 5 né mas se você quiser fazer essa conta você vai achar que c é igual a 960 tá então tá aqui letra c tá bom então vamos lá é a segunda questão que a gente separou aqui tá vai ser essa aqui durante quanto tempo o capital deve ser mantido em investimento a juros simples com taxa de 2% ao mês pra que ele gere um montante que seja o dobro do capital investido então gente ele tá falando aqui ó vou ter o montante é igual a capital vezes 1 mais i n certo vamos lá ele quer que o montante corresponda ao dobro do capital investido então eu vou trocar montante por 2 vezes o capital investido isso vai ser igual ao capital investido multiplicado por 1 mais i n certo em valor 2% aqui a gente vai trocar certo mas a gente vai dividir tanto esse lado quanto esse da equação por c tá porque aí eu vou cortar o c aqui ó vai ficar 2 é igual 1 mais i n quem é o i e ele falou que é 2% 2% é a mesma coisa que 0,02 e n é o que ele quer achar n é quanto tempo certo n e esse n vai ser achado em meses então vamos lá a gente viu que 2 vai ser igual a 1 mais 0,02 n se eu subtrair esse 1 de um lado e do outro vai ficar aqui 1 é igual a 0,02 n tá bom 0,02 n significa dizer que n tem que ser igual a 50 tá bom quando eu dividir aqui por 0,02 aqui por 0,02 n tem que ser igual a 50 meses 50 meses que correspondem em anos a 4 anos ou seja 48 meses mais 2 meses certo então 4 anos e 2 meses tá bom e agora a última questão que a gente vai fazer vai ser essa aqui da FGV tá um capital aplicado a juros simples produz um montante de 7.200 reais em 5 meses e em 8 meses esse montante passa a valer 7.680 reais nessas condições a taxa de juros aplicada a esse capital é de gente eu coloquei essa questão aqui pra gente começar a agilizar um pouquinho a resolução das questões tá bom é utilizando aqueles princípios que a gente tinha falado no início da aula já que o valor adicionado a cada período de tempo vai ser o mesmo perceba que aqui ele tá saindo de 5 meses para 8 meses né então ele vai ter um valor inicial passaram 5 meses ele vai ter 7.200 depois vai passar mais 3 meses e ele vai ter 7.680 qual a diferença daqui pra cá daqui pra cá eu adicionei 480 reais certo 480 só que eu adicionei 480 em 3 meses né porque eu saí de 5 meses pra 8 meses então eu adicionei em 3 meses certo 3 meses então em 1 mês eu vou eu vou ter adicionado o quanto a cada mês e aí eu já consigo achar a taxa de juros né em cada mês eu consigo eu vou eu vou adicionar 160 né se 480 em 3 meses eu divido por 3 aqui aqui eu vou ter 160 reais sendo adicionados a cada mês tá bom ou seja 160 reais vai ser adicionado a cada mês isso significa dizer que veja bem é no início ele falou que 7.200 passaram 5 meses se 7.200 foi depois que passaram 5 meses quer dizer que eu tinha um valor x eu adicionei a ele 5 vezes porque a cada mês que passou adicionei 160 reais então adicionei ele 5 vezes 160 e aí eu passei a ter 7.200 7.200 tá bom que valor é esse 5 vezes 160 vai dar 800 então x vai ser igual a 7.200 menos 800 certo 7.200 menos 800 vai corresponder a 6.400 essa não é a resposta ainda porque 6.400 é o capital inicial é o valor que eu comecei passaram 5 meses eu passei a ter 7.200 depois passou mais 3 meses eu passei a ter 7.680 tá bom então gente pra eu calcular a taxa de juros eu vou ter que pegar o valor que eu adiciono a cada período de tempo que é 160 e dividir pelo capital inicial que vai ser 6.400 quando vocês fizeram essa conta vocês vão achar que isso aqui vai dar 0,025 ou seja 2,5% como a unidade de tempo que está sendo usada é mês então vai ser 2,5% ao mês letra E tá bom gente então foi isso aqui foram algumas questões que eu trouxe pra gente ilustrar um pouquinho os juros simples não vai ser uma coisa que a gente vai se prender tanto não pensem que vocês conseguem já resolver os problemas de matemática financeira porque é muito difícil que um problema venha baseado em juros simples os problemas que vem baseados em juros simples são mais esses tá bom são mais nesse estilo os problemas que são um pouquinho mais complexos vão ser baseados em juros compostos que é aquele juros que a gente usa no dia a dia mais comumente mas entender isso aqui que a gente está fazendo agora é importante pra gente chegar seguro nos juros compostos e pra gente conseguir trabalhar melhor tá bom então era isso que eu tinha pra hoje pra vocês obrigado a atenção e até mais na próxima aula a gente fala um pouquinho de juros compostos e aí Obrigado.